Música O marco civil aprovado é o marco civil que grande parte foi construído pela sociedade civil durante um processo colaborativo pela internet. Então acho que o que tem não é só o texto do marco civil, o processo de construção do marco civil foi algo inédito. Porque é uma lei extremamente sofisticada sobre uma carta magna da internet que foi construída usando a plataforma da internet como ferramenta para construir o marco civil. Isso ficou mais de um ano em consulta pública, onde através do Twitter, do Facebook, dos blogs foi possível contribuir nas ideias iniciais e depois no texto do marco civil. Ele piorou um pouco em alguns aspectos. Acho que um deles, o principal para mim, é que entrou uma cláusula, o artigo 15º. Nós éramos a favor do veto desse artigo, mesmo que ele não significasse, não comprometesse o conjunto da obra do marco civil. Que esperamos que na regulamentação, já que não foi vetada, ela possa neutralizar o potencial nocivo desse artigo que é a guarda de registros de conteúdo. Isso é, todos nós vamos ter onde os conteúdos que nós buscamos na internet registrados pelas operadoras. Então a regulamentação vai dizer como que vai ser isso, mas isso não invalida toda a luta do marco civil e nos faz orgulhosos de ter aqui no Brasil a legislação mais moderna do mundo sobre isso. Mas foi aqui no Fisle, pós a lei do Azeredo, uma reação à lei do Azeredo, que era o AI-5 digital, que surge essa ideia. E no Fisle, nós protestando contra o AI-5 digital e numa conversa que tivemos com o presidente Lula aqui, em 2009, ele, diante de todo o público na abertura, solicita ao ministro Tarso Genro, ministro da Justiça da época, que começasse a construir um marco civil de direitos para a internet. Então acho que foi um processo vitorioso para nós. Mas a luta continua, porque tem toda a regulamentação, e já há uma tentativa de interpretação por parte das operadoras de telecomunicações, que são corporações multinacionais, de subverter o sentido principal do marco civil, que é a neutralidade na rede. Elas não podem vender pacotes de dados com serviços diferenciados dentro. E querer impedir que as pessoas vejam a internet livremente é um princípio que o Tim Berners-Lee, o criador da internet, junto com outros, vem defendendo há muito tempo o direito à rede neutra. Não pode a operadora interferir nos pacotes. Então, isso que foi legitimado pelo marco civil brasileiro. Então, eu acho que o Fisle tem esse significado. É a grande rede social do Brasil do movimento software livre. Fisle tem esse significado.